Uma bela canção tem o dom de invadir o nosso coração. Uma bela canção expressa todo o nosso sentimento. Uma bela canção nos faz amar intensamente. Uma bela canção nos faz também rezar duas vezes. Lembre-se, cada um de nós compõe a sua história. Cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. Penso que a vida seja simplesmente ir seguindo a marcha e tocando em frente. Neste domingo nós estamos pedindo ao Senhor por todas as pessoas que neste momento se sentem abandonadas, solitárias e principalmente pelas pessoas que têm dificuldades de relacionamento. Eu te convido a parar um instante. Coloque a mão no seu coração e receba a bênção de Deus sobre todas as suas necessidades sentimentais. Deixe o Padre Alessandro rezar por você agora. Eu te peço agora, Senhor Jesus, por estes teus filhos e filhas. Livra-os do desânimo, do sentimento de solidão, do abandono. Restaure e transforma a vida de cada um. Coloque ao lado dele pessoas que tragam alegria, incentivo, força, coragem e principalmente o teu amor. Abençoa o Senhor, nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É fácil a gente cair na angústia. É fácil uma preocupação povoar todo o nosso pensamento. Chegamos a nos preocupar excessivamente até com se as pessoas nos querem bem ou não. Se nos respeitam ou não. Se nos estimam ou não. Sempre o si acompanhado do não. Não podemos deixar a nossa vida depender do que pensam os outros. Por mais que precisamos dos outros. A nossa vida tem de ser de Jesus Cristo. Tem que estar com Jesus Cristo. Nós temos que ter a consciência de que não devemos nos afastar do caminho do bem e da verdade. Para os que não queiram seguir esse caminho, gostem de nós. Nós temos obrigações. Temos que empenhar nossos esforços para fazer valer a nossa ação. Mas não somos obrigados a ser o que não queremos para que outros aceitem as nossas ações. Um forte abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.